Olá galerinha do canal Francisco Sertão Nordestino Estou aqui na escola municipal Francisco Crisantes E mês de março Está torando de bom, viu? Chuva até umas horas Deixa aí o seu joinha Um forte abraço a todos Vamos ao vídeo Aí galerinha, chuva em Jaicó e Ciauí Chuva As fortes chuvas de março Depois do dia 15 de março Foi chuva nesse nordeste, viu? Estou de bola Vou sair ali na rua e vou mostrar para vocês Galerinha, ó Vou mostrar aqui para vocês a rua Chuva, meninos Olha aí, ó Estou aqui na escola dando expediente E hoje, segunda-feira Chuva, chuva na terra do galo, viu? Depois eu explico para vocês Por que é que é terra do galo Jaicó e Ciauí Isso aqui é bom demais Verde e março está muito chuvoso Está uma benção As barragas tudo cheias Aliás, a de Jaicó não Tiririca não Não é na beira do rio Não é no afluente Não é perto de rio Aí Não tem muita água Mas As outras barragas Massapeio, Padre Março, Belen Faz isso, Macedo E Sul do Piauí Aí em todo canto As barragas cheias Sangrando Olha, galerinha De um outro ângulo aqui Para vocês verem Como está A água está forte Chuva até boa, viu? Assembleia de Deus ali Deixa eu aproximar para vocês A nossa escola aqui É em frente Bem, quase em frente A Igreja Evangelica Assembleia de Deus É a Igreja de Ciauí Cara, pois fica aí Com essas imagens, ó Show de bola Forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser